Essa crepioca ela fica parecendo um queijinho, por causa do polvilho, então ela fica molinha, ela fica gostosa. Experimente que você vai gostar. Vou fazer com vocês hoje uma crepioca minha moda. Eu coloco um ovo inteiro, 50 ml de água, uma colher de queijo ralado, um pouquinho de sal, eu uso sal light, e uma colher de chá de chia. E meia colherzinha de chá de óleo para pincelar na frigideira. Coloco duas colheres de queijo, aqueles queijos que vêm embaladinhos, que são fininhos, e também não são tão gordos. E duas colheres de sopa de polvilho doce, eu coloco ela cheia. Eu faço assim, eu pego o polvilho doce e coloco a água para diluir ele. E com uma colher eu vou mexendo, até ele ficar bem diluído. Agora que ele já está diluído, eu coloquei em uma bacinha maior, bati o ovo, bem batido. Daí eu coloco o queijo ralado, coloco a porçãozinha de sal, coloco a chia. Daí é só misturar bem. É melhor misturar com um garfo, que ele fica melhor, ou com um batedorzinho. Aqui, ó, eu já passei, ó, é uma colherzinha só daquela pequenininha, ó. A hora que ela aquece, esquenta o óleo, dá para passar em toda. Eu coloco uma colherzinha, porque essa frigideira minha aqui já é bem, bem velha. Então, às vezes ela gruda. Então, por isso que eu coloco um pouquinho. Daí, se a sua frigideira for novinha, você não precisa fazer isso. Daí, ó, com a frigideira quente, você vai e joga. Daí você faz como o onelete. O queijo frita bem de um lado, né, aquece, melhor, assa, né, bem de um lado. Vira. Daí, quando você virar, daí você coloca o queijo. Ó, eu acabei de virar. Olha que bonita que ficou. Daí eu faço aquele mesmo processo que eu fiz na onelete. Eu divido as duas fatias em pedaços menores do queijo. Espero ela ficar bem assadinha do outro lado. Daí, dobro. E daí é só comer. Pra quem tá fazendo o RA, é uma variação que fica gostosa no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar, antes de ir caminhar, pra dar um pouco de energia. E como tem o polvilho, o polvilho tem índice glicêmico baixo. Ele também ajuda. E é uma substituição e fica bem gostosa. Ela fica bem, ó, bem fofinha. É uma delícia. Experimente que você vai gostar. Se você gostou dessa dica, curta meu canal, dê um joinha aí, se inscreva e compartilhe. Um beijo e Fiskondeu.